Em Filipos Todos os dias uma jovem estava Seguindo os perturbavam com adivinhações Dava lucro para o seu Senhor Paulo olhando pra ela, o demônio expulsou Egoístas, eles se revoltaram Paulo e Silas na prisão colocaram Mas Jesus veio socorrer Jesus soltou quando os dois cantaram Com inspiração os mais velhos hinos daquela prisão A terra tremeu, as portas se abriram Quando o carcereiro viu tudo aberto e a suicidar Paulo repreendeu Não faças tal Estamos aqui, ninguém fugiu O carcereiro para dentro saltou Todo trêmulo prostrou Ante Paulo e Silas E tirando os dois para fora Disse o que faço agora Para me salvar Eles disseram Crê no Senhor Jesus Crê no Senhor Jesus E você será salvo E também sua casa E depois que eles pregaram E depois que eles pregaram Os vergonhos onde os dois apanharam O carcereiro com carinho lavava Jesus soltou Jesus soltou quando os dois cantaram Com inspiração Com inspiração Com inspiração os mais velhos hinos daquela prisão A terra tremeu, as portas se abriram Quando o carcereiro viu tudo aberto e a suicidar Paulo repreendeu Paulo repreendeu Não faças tal Estamos aqui, ninguém fugiu Jesus soltou quando os dois cantaram Com inspiração os mais velhos hinos naquela prisão A terra tremeu, as portas se abriram Quando o carcereiro viu tudo aberto e a suicidar Paulo repreendeu Não faças tal Estamos aqui, ninguém fugiu Com inspiração os mais velhos Nós somos mais velhos